E aí galera, Fórmula 1 2011 chegou aqui do Fairhouse, demorou, mas chegou, fazer um box aqui pra vocês, rapidão, vamos aí, Fórmula 1 aqui, 2011, mimético, chegou, demorou, mas tá aí, fazer um box rapidinho pra vocês aí, eu quero jogar ele, vambora, deixa eu abrir aqui, um box, Fórmula 1 2011, PS3, na parte da frente, parte de trás aí, pra vocês, tal, que fala uma das players, 2x16 online, e dá pra jogar com 24 carros online, né, aqui, 16 online, jogadores, né, players, e mais 8 da CPU, 883 MB, pessoal no HD, roda 720p, headset, doll shop, troféu, aquilo tudo aí que tem direito, abri aqui pra vocês, eu já vi aqui o Online Pass, né, Online Pass aí, posso mostrar que eu já vou ativar antes de colocar o vídeo no YouTube, aqui, ó, manual, aí não tem o, não tem cart, né, no fundo, não tem 2010, tem, né, vou até mostrar aqui pra vocês, caso aqui o, 2010 tinha o fundo, né, esse aqui, 2010, tal, tinha o fundo, né, pelo menos o UK, não sei se americano tem, né, esse aqui é o UK, pode até ver aqui, ó, seninha de acertação, ele é um, dois, né, esse é o UK, esse, falou um 2011 é americano, não, ela chegou lá do Fairhouse, é lá, demorou, mas chegou, né, aqueles que estão acompanhando o vídeo aí, sabe que, aqui, tava esperando, isso aqui, é normal, sim, colorido, aqui, tal, coloridinha, informações básicas, tá, do rei, do rei bonito, né, F1 2011, aqui, tal, e, aqui, vou ativar lá, e é isso aí, é isso aí, é isso aí, 2011, inbox, aí dentro do Fairhouse, se inscreva aí, me acompanha aí, pessoal que não tá inscrito aí no canal, falou, até mais, tchau!